Preciso tanto ouvir de novo a sua voz O que fazer pra te encontrar A minha vida sem você não faz sentido Oh meu amor, será que vai me abandonar? Tudo que eu fiz foi pensando em nós dois Você se foi sem nada me falar Queria tanto ter você aqui comigo Volta correndo me tirar desse castigo Volta pros meus braços, volta pelo nosso amor Volta se você voltar Eu te darei o meu amor Olha, se você voltar Eu te darei o meu amor Tudo que eu fiz foi pensando em nós dois Você se foi sem nada me falar Queria tanto ter você aqui comigo Volta correndo me tirar desse castigo Volta pros meus braços, volta pelo nosso amor Volta se você voltar Eu te darei o meu amor Volta pros meus braços, volta pelo nosso amor Volta pros meus braços, volta pelo nosso amor Volta se você voltar Eu te darei o meu amor Volta pros meus braços, volta pelo nosso 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 amor Volta pros meus braços, volta pelo amor